Fala galera, Beto da Cimento, começando mais um vídeo pra vocês aí. Galera, hoje eu vou estar restaurando os faróis desse carro, né? Eu tô andando com ele, eu tô sentindo que tá... deu um pouco de perda, né? Por causa da sujeira que tá no farol, das impurezas aí que grudaram, né? Fala um pouquinho mais alto porque tá passando os carros aqui na avenida aqui. Então eu vou fazer aí uma restauração na lente aí dos faróis. Se você estiver acompanhando aí comigo, beleza? Vou mostrar pra vocês como estão os faróis aí. Tamo junto, acompanha. Bom galera, comecei a fazer o lixamento nessa lente. Lá pro final eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma para a outra, ok? E também eu vou mostrar pra vocês as lixas que eu estou usando. Bom galera, eis aí um farol pronto e um que tem que ser feito. Olha a diferença de um para o outro. Bacana, né? Olha aí, ó. Olha a diferença galera. Esse aí tá feito. E esse outro agora, tá por fazer. Beleza? Ficou muito bacana mesmo, né? Tenho certeza que vai dar uma diferença legal. Agora que eu tô ligando esses faróis aí, à noite. Beleza? Tá precisando mesmo de um trato. Acompanhando aí. Bom galerinha, esse aí é o resultado final. Como ficou aí, né? É como ficou aí o farol do carro. Vocês viram aí como é que estava, né? Esse aí é o resultado final, beleza? Bom galera, aí no processo aí dessa restauraçãozinha aí que eu fiz, né? Esse polimento aí. O que eu fiz? Eu usei apenas essas lixas aqui, beleza? Eu não vim usando várias lixas não. Usei somente essas aqui. Que é a lixa 1200, 2000 e a 2500. Beleza? Então, comecei por essa. Vim fazendo o polimento sempre pra um lado. Depois vim com essa outra, né? Na horizontal, vertical e depois de novo na horizontal. Beleza? E depois que eu terminei de fazer tudo, eu vim e tirei toda a impureza, né? A sujeira, aquele pó. E vim fazendo o polimento. Bom pessoal, eu também usei essa massa aqui, ó. Essa massa de polir, a número 2. Beleza? Uma massa de polir aí... Até que boa, né? Número 2. E usei esse tipo de cera, aquela cera simples, né? Que a gente usa de latinha. Beleza? Usei essas lixas e essa cera aí. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Eu tô fazendo vários vídeos aí, pessoal. Aleatórios, né? Mas são coisas que estão ajudando as pessoas aí, né? E espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Beleza? Se vocês tiverem alguma coisa aí pra me mandar, pra mim tá fazendo aí, tá postando pra vocês, aí manda aí que a gente dá uma analisada, né? E realmente vê se funciona mesmo. Beleza? Então esse aí é o vídeo. Isso aí é o farol do carro, ó. Ficou zero. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? É muito simples, muito fácil de fazer, né? Eu usei a furadeira. Eu usei essa furadeira aqui, ó. Eu peguei com o meu punhado emprestado, ó. A furadeira dele. Tá? Eu tenho já essa lã aqui, eu já tenho já há um tempo, essa boina. Mas se você não tiver, dá pra fazer na mão também. Beleza? Se você não tiver, dá pra você fazer na mão. Tá bom, pessoal? É nóis. Tamo junto. E até a próxima aí. Um forte abraço.